Finalmente encontrei os novos produtinhos da linha de Boca Rosa com a Paiô. E hoje venho compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões usando a base e o corretivo da linha. Gente, estava muito difícil de encontrar. Quase toda semana passava pelo shopping e deixava um dinheiro lá suado. Pelo menos nos shoppings onde eu passo, a tolerância é de 10 minutos. Absurdo! 10 minutos é o tempo que eu levo para estacionar. Mas finalmente chegaram as lojas e encontrei os produtinhos nas lojas Renner. Tinha a base, corretivo e a bruma. Eu optei só por base corretivo, que são os produtos que possivelmente usarei mais. E eu vou começar com a base. A Boca Rosa Beauty Perfect Base Mate. Promete alta cobertura, longa duração e resistência à água. A apresentação dos produtos está bem bonita, com uma pegada nude. A embalagem da base de pump e a daquelas que conforme a gente vai pressionando, aqui embaixo tem uma barrinha que vai empurrando para cima. Dessa forma aproveita o produto por completo, não fica nenhuma sobra. Vem com 30ml de produto, diz que é um produto hipoalergênico. A cor que eu comprei é a cor Francisca, cor 3. Nas duas lojas que eu passei, que já chegaram os produtos, não tinha todas as cores. Tinha no máximo 3. E dessas 3, não tinha a que eu procurava, que é a cor... Deixa eu até conferir aqui, porque eu estava me baseando pela cor da Boca Rosa. Ela testou numa live. Eu acho que o meu tom é próximo do tom de pele dela. Não tinha a Adriana, que é a cor dela. Estou conferindo aqui agora. E na minha opinião, as tonalidades estavam muito próximas. E daí que eu resolvi trazer essa daqui mesmo. No total, são 9 cores de bases. As primeiras tonalidades, como eu já disse, eu achei muito parecidas. Tem a mediana ali, que é entre Adriana e Juliana. E eu estou falando pelas fotos que eu estou vendo aqui, tá gente? Que eu vi na internet, assim que lançou. E aqui, mostra que a 8 e 9 já são umas cores próximas para quem tem pele negra. E essa base custou R$45,90. Na minha opinião, um preço ok. E tomara que seja tão boa quanto uma das minhas bases favoritas da Paiô. Minha pele está limpa. Não tem hidratante. Não tem nada que venha a interferir. Eu vou depois fazer um teste com vocês com o hidratante, com outros complementos. E a maquiagem finalizada. Mas é aquilo. Eu prefiro fazer resenha sem nada na pele. Para ver se de fato ela vai ter essa atuação. Acabamento mate. De resistência à água. Vou começar por esse lado aqui, ó. Começar assim, para vocês verem o tom, ó. Eu acho que eu escolhi bem. Graças a Deus. Porque eu estava com medo dessa Francisca ser muito escura ou muito clara. Tem um fundo neutro para amarelado. E eu vou começar espalhando com a esponjinha. Estou espalhando com essa esponjinha aqui da Macrylan. De microfibra. Não suga tanto produto. Ó, quanto ao tom, que eu acho que eu não me lasquei. Porque um ponto negativo na hora de comprar base, é que não tem teste. Tem que ser assim, na sorte, a olho nu. Estou sentindo uma cobertura bonita. Uma cobertura tranquila. Inclusive, eu estou vendo, ó. Várias pintinhas aqui ainda. Vou aplicar mais um pouco de produto. Para vocês verem. Ó, está recebendo bem essa camada. Aproximei bem com a base. Duas camadas. E aqui, sem nada. A cobertura já aumentou um pouco mais. Eu acredito que assim como qualquer outra base. Se você aplicar muita quantidade. Exemplo disso, a Mari Maria. Você vai ter um rebocão. Você vai ter uma cobertura muito pesada. Com essa daqui, como vocês viram, na primeira camada. Eu senti que ela deu uma boa uniformizada. Ela cobriu bem. Atingindo uma cobertura média. Que me agradou. Não senti aquela sensação, pelo menos inicial, esturricada, pesada. Já com essa segunda camada, eu percebi uma cobertura um pouco maior. Ela deixou a pele bem uniforme. Ao toque, ela não secou. Ela está transferindo para a minha mão. Eu estou sentindo que não está sequinho. Vou ter que esperar. Por ser auto cobertura, não percebo assim, que tenha marcado muito mais linhas. O que está marcando aqui já é original de fábrica. Não tem como evitar. Mas não está com aspecto craqueleno. No dorso do meu braço, já faz um tempinho que eu apliquei. Para poder ver como que seria a atuação. Aqui, pelo tempo, está bem sequinho. No rosto, eu não me arrisco nem fazer o teste da transferência agora. Porque minha mão está colando. E certamente, se eu não der um tempo de espera, de secagem, vai transferir papel doidado. Então, como eu sempre faço em todas as resenhas. Eu vou esperar que ela sentar, secar um pouquinho. E aí, faço o teste da transferência. Enquanto isso, desse lado, eu vou fazer a aplicação com pincel. Para atender a todo. Sei que tem quem gosta de ver o acabamento com a esponjinha. E o acabamento com o pincel. Tem que dar uma insistida aqui, que está falhando. Só falta ter emperrado a minha. Não é possível. Gente. Não é possível. Gente, finalmente. Saiu bem aqui na minha mão. Eu acho que pegou ar ou alguma coisa do tipo. Está me batendo desespero aqui. Falei, gente, 40 e pouco reais. Não é possível. Ó, dando batidinhas. E agora eu vou dar uma polida, ó. Ó, calma o coração aí, que eu vou aplicar mais. Pincelzinho aqui é da China, tá? Não tem marca. Mostrei no vídeo anterior. Ah, agora está saindo legal. Ó, vocês estão vendo a diferença desse lado aqui, que eu estou aplicando agora, para esse, que já está meio que secando? Então, eu sinto que ela não oxida. Ela não esquenta muito. Mas ela se adapta. Até porque a diferença não está tão gritante. Esse tom aqui está bem mais próximo do meu tom natural. Enquanto aqui está um pouquinho mais claro. Então, assim, na minha opinião, ela dá uma adaptada. O que vocês acharam? Me conte aí. Fundo entre bege amarelado. A mão ainda está grudando. Não secou 100%. Está transferindo um pouquinho para a mão ainda. Não estou sentindo ela como uma base muito mate secona. Pelo menos por enquanto. A Boca Rosa até comentou aqui, que dá um efeito mate veludado. Então, assim, não é um mate muito secão. De volta depois de alguns minutos. Inclusive, mostrei para vocês um pedacinho aí. Na hora que eu fui ao banheiro, notei um viço, um leve brilho. Preferi gravar até para mostrar para vocês o que eu estava percebendo. Então, assim como a sensação que eu estou sentindo na pele, ela não é aquela base mate, opaca, secona. Pelo menos é isso que eu estou percebendo na minha pele. Obviamente, pode alterar dependendo do tipo de pele. A minha pele é normal, chegando à mista. Lembrando que estamos em um tempo frio. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro está fazendo frio no momento. Agora sim, passado um tempo, já tem uns 20 minutos ou mais. Estou aqui com o papel limpinho. Já foi tempo suficiente para secar essa base. Ó, está grudando um pouquinho aqui. Esse é o lado da esponjinha. É. Nada nessa região. Aqui na zona T, normalmente transfere, pelo menos na minha pele. Que tem mais oleosidade, eu acabo suando mais. Então, eu vou aqui na parte do nariz e do queixo. Bem pouco. Transferiu um pouquinho aqui nessa área. Lado do pincel. Está grudando mais. Ó, transferiu mais também. Vou botar aqui para o nariz. Aqui, vocês estão vendo? Mas nada muito absurdo, assim. Para uma base de alta cobertura, é que eu estou achando ok. Agora vamos para o teste da água. Lembrando, como sempre, é um teste bloguístico. O que acontece aqui na internet? Ninguém vai tacar água na cara desse jeito. Tem as exceções de momentos. Caso a gente tome uma chuva. Caso chore. Aí tem bases que realmente não resistem. Mancha, derrete, escorre. Opa. Essa máscara não é uma prova d'água. Então, eu não vou chegar perto dela. Eu acho que já foi o suficiente, né? A água está escorrendo aqui. Não tão clarinha. Mas também não está descendo com base. Percebe-se que é a base que mancha ao toque da água. Agora vamos ver aqui se vai escorrer. Ó, meu dedo está limpo. Ó, fica manchada assim na pele. Acontece isso com algumas bases e aí volta ao normal. Enquanto isso, eu vou testar esse lado. A água não está descendo cristalina. Mas também não está descendo com base. Mas ela marca. Vou esperar secar aqui. E mostro para vocês como que fica depois desse toque da água. Além da base, também comprei o corretivo. Corretivo líquido. Máxima cobertura. Tem a mesma apresentação de cores. Na minha opinião, foi bem feliz. Achei bem bonita. Contém 4 gramas de produto. Mesma quantidade de corretivos que vem na versão da Tracta. E da Ruby Rose. O mesmo estilo de aplicador de gloss. No corretivo, eu paguei R$35,90. R$10,00 a menos que a base. Aqui vem dizendo só que é um produto hipoalergênico. Dermatologicamente testado. Corretivo líquido de máxima cobertura. Essa linha de corretivos conta com 5 opções de cores. E a cor que eu decidi comprar foi a 2 Peonia. E já vou adiantar para vocês que olhar por fora engana muito. Na loja que eu fui, só tinha duas opções de cores. Na loja que eu fui, só tinha a cor 1 e a cor 2. A cor número 1 estava me parecendo muito clara. Estava muito branca. Pelo menos por fora. Eu falei, gente, obviamente que minha cor não é comum, né? Eu não sou branquinha, clarinha. Também achei a cor 2 clara. Olhando por fora. Infelizmente, ao tirar de dentro. Logo de cara, eu percebi que era um tom mais quente. Um tom mais escuro. E pelo que eu vi, assim. Pelo menos aplicando aqui no dorso do meu braço. Ele fica um tom entre rosado e alaranjado. Muito intenso. Então, acredito que quem tem a pele muito clara vai encontrar dificuldade. Também tem poucas informações do corretivo. Mas, basicamente, pelo que eu vi aqui de um outro print. São 5 cores. Efeito mate. E permite cobertura completa. Cobertura alta. Seu aplicador é no estilo do aplicador do batom líquido mate da Maybelline. Que tem um buraquinho aqui no meio. Que concentra mais produto. No formato meio de seta. E todo camurçado. Eu acho bem interessante esse aplicador. Porque é mais maciozinho. Tem essa pontinha. Eu só testei o produto no braço, né? Agora vamos ver na pele como que fica. Ele é bem rosado. Mas vamos ver. Vai que fica bom. Vou espalhar com a esponjinha. Textura dele não é muito pesada. Uma textura confortável. Tô aplicando aqui por cima da base. Pra que vocês vejam a atuação em conjunto. Textura bem suave. A diferença aqui no braço. Da base pro corretivo. Óbvio que a gente não tira o braço como referência, né? Até porque essa região aqui é bem mais clara. Mas assim, em comparação à base. Dá pra ver que é um tom bem mais fechado. Achei a textura fina, confortável. Não me parece uma cobertura muito pesada. Ó, tá dando um leve acumulado aqui. Mas pelo menos não senti que tá marcando muito as linhas. Dá pra resolver assim, espalhando com uma esponjinha. E selando com pó. Mas devido ao tom, na minha pele não deu resultado de iluminado. Ele ficou mais neutralizado. E um pouquinho mais fechado. Pronto, removi a maquiagem desse lado aqui. Aqui mantenho com base corretivo. Vamos lá, o corretivo. A base de comparação pra vocês. Ele é mais suave com relação à textura. Que é a versão do corretivo da Tractamate. Eu já me dei muito bem com uma versão de base da Paiô. Mas infelizmente teve uma linha que eles lançaram de corretivo. Que as cores não deram muito certo pra mim. Até mostrei pra vocês aqui em vídeo. A cobertura ao meu ver é de leve pra média. Vou aplicar mais uma camada. Pela textura e pelo resultado que eu tô vendo. Seria aquele meu corretivo do dia a dia. Pra dar uma leve camuflada, sem pesar muito. Diferente da base, eu já percebo que esse corretivo oxida. Conforme ele seca, dá pra perceber melhor. Tá ficando uma marca rosada aqui. Ó, tá muito rosada. Dá pra ver uma diferença gritante aqui, ó. Pra essa parte do meu rosto que tá sem nada. Mas fica aqui a minha experiência que, a partir do olhar da embalagem por fora, não é muito fiel. E acaba embolando um pouco o negócio. Cobertura, na minha opinião, de leve pra média. Eu não considero um corretivo de cobertura alta. Vocês viram que eu botei duas camadas aqui. Mesmo devido à tonalidade, dá pra eu ter uma noção. E é isso que eu tô percebendo aqui na minha pele. Agora eu vou fazer o seguinte. Remover tudo novamente. E vou fazer a preparação com uma maquiagem normal, tradicional. Pra quem gosta de ver a preparação com hidratante. E aí vocês vão conferir, de todas as formas possíveis, o resultado dessa base. Só vou pular o corretivo. Acho que a base vai atender bem quanto à cobertura e até à substituição do meio. Maquiagem finalizada. E pra essa finalização, eu usei apenas o hidratante pré-make da Nivea. Base da Boca Rosa. Um pozinho pra contorno. O iluminador, que é da Boca Rosa. E batom. Inclusive, não usei nem pó pra selar a pele. E muito menos pra iluminar essas áreas. Pra que a gente não veja alteração com relação até o tom e o acabamento. Bem próximo, pra vocês verem. Como eu disse pra vocês, eu não sinto desconforto na pele. Não sei se eu usarei no calor. Até porque eu estou falando de um tempo fresco no momento. Até por isso que talvez não me traga desconforto. Eu tô aqui de boa, tranquila. Mas assim, eu achei a cobertura média pra alta. Não se sente em rebocão. Acho que a textura favorece quanto a isso. O acabamento eu achei que fica bonito. Percebi que demora pra secar. Inclusive, aqui ao toque, ela tá grudenta ainda. Então, quem tem pele oleosa, acredito que nos primeiros instantes vai sentir sim o desconforto. Inclusive, na hora da pressa, ter cuidado quando for aplicar o contorno ou blush pra não marcar. Depois eu senti que deu uma marcadinha aqui de leve no contorno. Porque eu fui justamente na pressa. Não esperei secar, obviamente. Eu fui lá aplicar o contorno normal e vi que marcou. Daí que eu comecei a esfumar com outro mais limpinho pra dar uma suavizada. Inclusive, eu estou sonhando nesse momento. Estou sentindo um certo brilho. E o toque tá meio grudentinho. Obviamente que estamos falando de um acabamento também sem pó, né? Com pózinho, talvez, vá ali auxiliar nessa aceleração da secagem e no acabamento um pouco mais mate. Quem tá aqui há um tempo sabe que eu amava essa base da Paiô. Base mate HD. Que, infelizmente, nunca mais foi a mesma. Eles vieram com uma reformulada que, na minha opinião, não veio tão legal quanto essa primeira versão. Daí que eu tava com expectativa bem grande com relação a essa versão da Boca Rosa. Apesar de ser diferente dessa versão, essa daqui ser um pouquinho mais suave, ter uma cobertura mais média. Até a sua textura mais leve. Eu gostei dessa opção. Gostei, principalmente, do acabamento mate aveludado. Que, sim, dá esse acabamento mais bonito. E acredito que atenda bem a quem tem pele madura. Porque, na minha, eu não senti que marcou e nem acumulou muito. Tá algo bem dentro da normalidade das minhas linhas. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo do corretivo. Porque a cor, de fato, não me atendeu. Mas, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir. E não se esqueça, como sempre, deixa aqui sua opinião. Compartilha com a gente o que você achou. Compartilha aqui com a gente sua experiência. Que é muito importante pra gente ver o resultado em cada tipo de pele. Como que foi a experiência pessoal de cada uma. Gente, pela quinta vez acabou a bateria da minha câmera. E não vou recarregar mais, não. E preciso comentar de algo que eu estou notando nesse exato momento. Eu estou suando. E o que que tá acontecendo? Está manchando aqui ao redor do meu rosto. Como assim, gente? Tava tudo tão bem. E eu sou demais justamente nessa região. Lembra o quesito que eu falei da água escorrendo e manchando? Então, é isso que tá acontecendo aqui. Mas, enfim, é um detalhe que vale ressaltar. Algo que vale deixar aqui como experiência. Porque eu estou observando isso nesse momento. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho esclarecido algumas informações e detalhes que eu observei através da minha experiência. Grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.